Pô, tô na minha cidade natal, Sátrio, Tias, Bahia Saindo daqui agora, só parei aqui pra almoçar na casa da minha tia Ver meus tios aqui, meus primos Já tão pegando a estrada aqui Sátrio, Tias, Bahia, minha terra natal Só Deus faz isso Tá caminhão passando aqui dentro da minha cidade Isso é bom demais Graças a Deus Vocês conheceram um pouquinho aí da cidade? Só Jesus faz isso E aí 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 Meu primo, meu primo, passou a vir e buzinou Aqui é a praça da cidade, Sátrio, Tias E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tudo asfaltado hoje pra vocês verem. Eita. Subia isso aqui a pé, chovendo, com sol às vezes, com lama. Às vezes passava montado no ombro do jack, no cavalo. Tchau. 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 Vamos lá. Aí chegava aqui, ó, essa casa meia verdeada aí, ó, era a venda do saudoso Adilino, pai do meu tio Raimundo, aqui, ó, por aqui. Aí aqui, ó, nós pegávamos aqui do lado direito, essa outra estradinha aqui, ia lá para a roça. E aqui, a rodovia que eu vou seguir era tudo estrada de chão, saiu lá em Serrinha. Aí agora está tudo asfaltado, de sátrio os dias até chegar em Serrinha, asfalto puro. Está só o ouro, graças a Deus. Aí, ó, vem estar bom demais. Deus me deu a honra, o privilégio de passar dentro da minha cidade. Almocei com a minha tia, vi meus primos, vi meu tio. Tem mais família, tem muita gente aí. Mas é só Jesus que faz isso, né? Graças a Deus. Agora vamos rompendo em fé aí. A estrada é longa, mas Jesus está conosco e a vitória é certa. Ô, glória! Obrigado, Jesus, por passar dentro da minha cidade, Natal, onde o Senhor me deu a honra de nascer. Agora o Senhor venha me abençoar nessa viagem, nessas estradas. Guarda a minha vida, dos meus amigos caminhoneiros, todos os motoristas, condutores por essas estradas. E a Tua bênção, a Tua proteção, papai, em nome de Jesus. Ah, Jesus, obrigado, obrigado, Senhor. A rodovia está boa, de serrinha aqui para assar todos os dias está boa. Só que tem muita curva e é muito perigoso. Vocês viram aí que eu andei um pouquinho na contramão ali porque as curvas são perigosas. Só que eu estou devagarzinho, estou a 50 por hora aqui na rodovia. Só nas retas que dá para andar. Eu não sou motorista avexado que gosta de fazer curva correndo, não tem pressa não. Eu vou é devagar, do jeito que a rodovia manda aí, a velocidade eu vou obedecendo. Às vezes a gente excede um pouquinho, mas na cautela. E esse é o segredo. Deus abençoe a todos, um forte abraço.